Criança que não respira direito, fica fanhosa, às vezes até ronca. Já ouviu falar? Muitas vezes se fala assim. Vai ter que operar adenoide. Hoje vamos falar sobre este assunto com a médica otorrino-laringologista Égna Líbia Costa. Pela primeira vez aqui no Mãe Total, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui também. E a gente começa já esclarecendo o pessoal de casa o que vem a ser a adenoide. A adenoide é um tecido, é um folículo linfóide que fica atrás do céu da boca. Então ela fica lá atrás mesmo, na parte bem posterior do nariz. Existe uma confusão muito grande entre duas carninhas do nariz, que são os cornetos e as adenoides. E a adenoide praticamente só existe na criança, é muito raro ter no adulto. Então você ouve muito adulto falando que operou de adenoide, na verdade ele operou o corneto. E adenoide é muito comum mesmo na criança. Nós temos imagens aqui na tela, dá pra gente exemplificar melhor o pessoal de casa o que você está falando pra gente aí, não dá, doutora Égna? Exatamente, ali a gente vê uma adenoide de tamanho normal. A gente considera aí que precisa ter uma passagem bem grande ali atrás daquela parte mole do palato. E quando a adenoide começa a tapar essa parte, você vai ter uma obstrução, um comprometimento da respiração. A adenoide se torna cirúrgica quando ela está tapando dois terços da passagem do ar. E aí ela vai começar a comprometer, a levar obstrução nasal noturna, muitas vezes diurna também. Começa a levar uma série de problemas mesmo respiratórios e às vezes até infecções. Doutora Égna, então toda criança tem adenoide? Toda criança tem adenoide. Ela só não vai ter obstrução por adenoide aumentada, mas adenoide é algo que existe. E pode ter ou não indicação pra cirurgia? Claro, claro. Pode ter ou não indicação pra cirurgia. Nós temos mais uma imagem, eu queria que você comentasse pra gente também, doutora Égna, essa imagem aí. O que ela quer dizer? Ela quer dizer é a diferença entre adenoide e corneto. A adenoide é aquilo que está ali atrás. E o corneto, ele é o filtro do nariz. O ar passa ao longo daqueles, que é a turbina do nariz, ele vai fazendo um movimento de hélice ali e vai sendo filtrado, aquecido e umidificado. Então é a parte mais importante. Mas a alergia faz com que o corneto cresça. Então não necessariamente problemas respiratórios vão ser problemas de aumento de adenoide. Muitas vezes os pais ficam com medo de levar as crianças pra consultar, com medo de operar. E muitas vezes o problema é o corneto. O corneto, na maioria das vezes, o tratamento é clínico, é como medicação. É engraçado, né? A gente não tem essa percepção, né? Em relação a adenoide e corneto. Muitas vezes tem um problema no corneto, nem adenoide, aí não tem indicação pra cirurgia, o que é mais tranquilo. É. Então algumas vezes você precisa mesmo operar o corneto, mas na maioria das vezes o tratamento é clínico. Ah, está esclarecido. Então nós temos participação do nosso público, assim que nós lançamos o tema. Tem muita gente que tem dúvida a respeito. A primeira pergunta na tela pra gente, por gentileza, Bruno, pra doutora Edna responder. Como descubro se tem o problema de adenoide? Ana Tereza Castro, bairro Litz, da cidade de Uberlândia. E aí, hein, doutora Edna? Bom, então só tem uma maneira que é fazendo consulta. A obstrução é o primeiro alerta. É o primeiro indício, né? É o primeiro indício. Que não está legal, que tem algo errado. Obstrução, respiração bucal, roncos. Roncos. Né? E depois vem os problemas secundários, que são viroses de repetição, infecções de repetição, tipo sinusites. E aí você vai até o otorrino e existem dois exames que vão mostrar isso. Ou um raio-x, que é o raio-x de cabo, ele é um pouco sujeito a erros. O que é mais fidedigno, que é mais confiável, é um exame chamado nasofibroscopia, que é uma sonda muito fina, um exame bastante rápido, tranquilo, mesmo na criança. E aí a gente vai filmar por via direta a adenoide, o seio da face e a gente chega até a laringe. Existe uma correlação entre o refluxo laríngeo e a adenoide. A criança que tem refluxo, ela pode aumentar a adenoide secundariamente. Então isso é uma coisa importante também de se ver. Está esclarecido, muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta, por gentileza. Na tela para a gente, Bruno. Meu filho sente muita dificuldade para respirar pelo nariz. Ele tem três anos. Já pode operar? José Carlos, bairro Martins, aqui da cidade de Uberlândia. E aí, doutora Ege? Então, essa é uma pergunta bem interessante. A adenoide, ela tem uma curva de crescimento até três anos e depois ela vai estabilizar e aí a partir dos doze ela vai diminuir. A idade ideal, então, é a partir dos três, tá? Porque aí você já sabe que ela está estável e dificilmente ela vai voltar a crescer. Raramente ela vai voltar a crescer. Só que antes dos três é necessário muitas vezes operar também. Porque se a adenoide está levando a apneia, infecções de repetição, você precisa operar. Então, não é uma regra, só se opera a partir dos três. Depende do comprometimento. E até respirar pela boca também não é legal, né? Terrível. Traz vários problemas. É uma tragédia para o desenvolvimento da criança. Então, depende do quanto está comprometendo. Muitas vezes você precisa operar antes dos três anos. Está certo, está feito o alerta. Vamos para a próxima pergunta, por gentileza na tela. Tem que ficar muito tempo de repouso depois da cirurgia de adenoide? A pergunta é do Alisson Souza, bairro Carajás, Uberlândia. É uma dúvida também bem comum. É uma cirurgia rápida? É extremamente rápida. É difícil falar que foi operado. Você muitas vezes precisa mostrar aos pais a adenoide foi retirada. Porque a criança faz um fuzoe no hospital. A cirurgia que não dói. Os pais ficam mais apreensivos. É extremamente rápida a recuperação. Não dói, não tem nenhum comprometimento. A criança já sai respirando e tal. Anestesia geral? Geral inalatória. O que se chama de cheirinho. Eu não gosto muito de falar isso porque dá a impressão que é uma coisa muito banal. Não deixa de ser uma anestesia geral, mas é geral inalatória. É muito rápida, tranquila, segura. E uma cirurgia muito, muito segura, muito tranquila. Tá certo. A próxima pergunta pra gente, na tela. Qual a chance de voltar a ter problemas depois da cirurgia? Márcia Regina, do centro de Uberlândia. E aí, tem essa possibilidade, doutora Égina? A gente nunca diz que é zero. É como eu falei. Reincidiva, então? Quando a gente opera depois dos três anos, é muito raro voltar a crescer. Mas não é zero. Antes de operar a criança, a gente sempre investiga refluxo. O refluxo é uma das coisas que fazem a adenoide voltar a crescer. E desde que não tenha o refluxo, e se tiver ele precisa ser tratado antes da cirurgia, desde que não tenha, é raríssimo voltar. Quando se opera antes dos três, os pais já são avisados que ele pode voltar a crescer. Quer dizer, você tá fazendo uma cirurgia pra evitar problemas. Mas ainda assim é muito raro. Mesmo antes dos três é muito raro. E aí você tem que ser bem pragmático. Paciência. Operou, você resolveu o problema, opera de novo. Nesse caso, a adenoide é uma tragédia pro desenvolvimento da criança. Se voltou a crescer, você precisa operar de novo. E é isso. Colocar a saúde da criança em dia, né? Quero participar da nossa conversa. Ele, Fernando Prado. E aí, Fernando Prado? Bom dia. Você já teve adenoide, já operou quando criança? Como é que foi a sua infância em relação a isso? Pois é. Bom dia, Dora Ege, também. Bom dia, Patrícia. Bom dia, todo mundo em casa. Não precisei operar, mas eu lembro de fazer um tratamento na época com alguma coisinha que tinha que pingar no nariz. Eu não me lembro. Era um tratamento ali que foi melhorando, né? Foi melhorando essa... Essa questão era uma obstrução, mas realmente é algo que deixa... Chateia muita gente, os pais e, claro, atrapalha a nossa saúde. Nós, muitas das opiniões que eu vou mostrar aqui agora, algumas delas já foram faladas por vocês, mas acho que vale muito a pena porque é a participação do nosso telespectador. Vamos acompanhar. Eu tenho aqui uma primeira participação da Joyce Esteves, ela diz o seguinte, Fernanda, eu sofro com adenoide, não tenho qualidade de vida, já fiz três cirurgias, ela sempre volta. Olha só. Para que eu consiga dormir, eu uso o medicamento duas vezes ao dia e deixo constantemente o ventilador ligado. Por conta da adenoide, só faço exercícios na água e, por vezes, acordo de madrugada com falta de ar. Doutora Ege, nessa questão aí também de deixar o ventilador ligado, não está intensificando esse problema ou não tem nada relacionado? E ela já desabafolim, não é fácil, hein? É, ela coloca, não é fácil. É a Joyce, obrigado, Joyce. Então, Joyce, aí é o que eu falei, isso não é adenoide. Primeiro, adulto não tem adenoide, com raríssimas exceções. Isso é o corneto. O corneto tem essa característica, você opera e ele pode voltar a crescer em função da alergia. Sim. E adenoide, com 12 anos, ela vai involuir e aí ela já atrofia. Alergia, eu posso contar nesses 20 anos de profissão quantas adenoides eu operei em adulto e aí você sabe que ela não vai voltar mais. O corneto, não, ele tem essa característica. A alergia faz com que ele volte a crescer. Certo. Então, ela precisa controlar a alergia, senão ele vai voltar indefinidamente. E é provável que seja um tratamento para a vida toda. Para a vida toda. Tá. Ela precisa controlar a alergia. É esclarecedor. Vamos para mais uma, então? Vamos lá. Nós temos aqui, Patrícia, o Túlio Henrique, ele diz o seguinte, eu tenho adenoide, mas quando eu fui fazer a consulta para a cirurgia, o doutor me disse que eu poderia optar em fazer ou não, pois segundo ele, a minha adenoide não estava grande o suficiente a ponto de precisar de uma cirurgia. Mas ele diz que agora vai precisar refazer a consulta porque mal consegue dormir e sempre respira com a boca, não consegue nem respirar com a boca fechada, né? Então, sempre tem que ficar aberto, que é aquela dúvida que nós já estamos tendo aqui dos adultos, né? É. Novamente, é a questão do corneto. E o corneto é isso mesmo. O trator não está melhorando, você precisa operar para que ele envolua, endureça, acontece uma fibrose e aí ele se torna muito mais resistente à alergia depois da cirurgia. Não que a cirurgia vá curar, ela vai tornar a alergia mais fácil de controlar. Até vai ter uma qualidade de vida, né? Bem melhor. Só uma dúvida aqui em relação, olha só, tem a Joy Dornelas, está aqui com a gente, ela inclusive está assistindo Manhã Total em uma clínica agora. Olha que bacana. A pessoa já foi operada de adenoide, amígdalas, quando tinha 4 anos. Hoje o meu filho, com 2 anos, sofre do mesmo. Estou com ele agora na clínica para fazer exames, para verificar o tamanho da adenoide. Obrigado, Joy. Boa consulta para vocês. É engraçado. Muitos pais passam por esses problemas com relação à adenoide. Quantos relatos a respeito disso e muitas dúvidas também. E melhora demais a qualidade de vida da criança, a quantidade de problemas que ele vai ter no futuro. Então, se é grande o suficiente, precisa realmente operar. Então, e a idade está ok? 4 anos está na hora para procurar? 2 anos também, quer dizer, depende do tamanho. Não existe essa regra, 3 anos para operar, depende do tamanho da adenoide. Bom demais, obrigada. O caminho é a prevenção e a orientação, é isso, né, doutora Edna? Está certo. Muito obrigada pela presença. Fernando, obrigada pela participação. Um ótimo dia. Volte sempre. É um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Beijo, tchau, tchau. Bom dia.